O acesso à terra, à produção de alimentos em áreas urbanas e alimentação adequada e saudável são alguns dos temas em debate no Encontro Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O seminário é uma das etapas preparatórias da 4ª Conferência Nacional sobre o Assunto. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. O encontro é promovido pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Começou hoje e vai até sexta-feira aqui em Brasília. Sobre o assunto, eu converso com Edno Brito, conselheiro do Conselha. Eu gostaria que o senhor explicasse como esse encontro ajuda na preparação da Conferência Nacional que vai ser realizada em novembro. Boa noite, boa noite aos telespectadores. Esse encontro temático de segurança alimentar no contexto do desenvolvimento urbano, da política de desenvolvimento urbano, ela vai ajudar na Conferência Nacional que vai acontecer em novembro, no sentido de estar aprofundando um tema novo, que é a questão da segurança alimentar no contexto do desenvolvimento urbano e aprofundando esse tema, discutindo várias questões com relação à agricultura urbana, com relação à questão do planejamento da cidade, planos diretores e outras questões relacionadas ao tema. Que devido à amplitude do debate em torno da segurança alimentar e nutricional, não vai ser possível discutir tudo na conferência. Então, esse encontro vai produzir um documento, um documento político, vai produzir um documento específico com as proposições na ótica dos diversos setores que estão participando do encontro. E quem pode participar? Bom, na realidade o encontro já está acontecendo, né? Nós temos a participação da sociedade civil, dos movimentos sem teto, do Fórum Nacional de Reforma Urbana, do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar Nacional, dos moradores de rua, dos catadores de materiais reciclados, além dos órgãos públicos, estadual, federal, MDS, Ministério das Cidades, Ministério do Desenvolvimento Agrário e outros órgãos, além dos conselhos de políticas públicas, o próprio Conceia, o Conselho das Cidades, o Conama, né? E outros conselhos que estão lá discutindo as especificidades relacionadas à articulação das políticas para o desenvolvimento urbano e a segurança alimentar. E de que maneira o resultado desse encontro pode mudar em relação a novas políticas públicas? De que maneira isso pode ser feito? Na realidade o Brasil avançou nos últimos anos bastante no tema de segurança alimentar e desenvolvimento urbano. Porém a proposta do encontro agora é como a gente faz uma integração, né? Constrói uma agenda conjunta entre a reforma urbana, digamos assim, e a segurança alimentar e busque essa conectividade no sentido de encontrarmos os caminhos para a qualificação da política pública de desenvolvimento urbano, de habitação, de saneamento ambiental, da disponibilidade de água, da massificação do acesso à água da população. Porque o Conselho trabalha a água como alimento, né? E nessa perspectiva o encontro vai estar sinalizando, sobretudo, a sua relação no aspecto ambiental também, no espaço urbano, no aspecto ambiental. Obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o encontro no site do Conceia. Débora. Obrigada, Priscila. Obrigada, Priscila. Tchau.